É até bom essa oportunidade para eu esclarecer, principalmente o torcedor tricolor, o fato de eu ter saído um mês para acabar o campeonato. Lógico que há pouco tempo eu também ponderei muito, tive algumas situações já anteriormente que fizeram com que eu tomasse a decisão, mas tive tranquilidade, paciência, minha família me deu um apoio enorme, que eu deveria continuar, mas chegou um momento que eu achei que já estava se tratando de uma coisa pessoal, de treinador para comigo. E eu tomei a decisão, sou um cara que toma as decisões e não volta atrás, e tomei a decisão logo em seguida do jogo do treino da sexta-feira, porque eu achei uma sacanagem ele me tirar da relação da viagem, vendo o jogo titular na quarta-feira nem na relação do jogo de sexta, achei que era uma coisa pessoal, e da maneira que eu me encontrava não me sentia mais à vontade para poder ajudar, mesmo fora de campo, eu sei que o momento é complicado, que apenas um mês de acabar o campeonato seria muito cômodo para mim, ficar mais um mês treinando, receber salário, no final o Bahia vai subir com certeza, talvez eu seria ovacionado, a torcida iria estar feliz e eu juntamente, mas não me sentia à vontade, acordar todo dia e me encontrar com um treinador que eu sei que tem algum problema pessoal, parecia que tinha algum problema pessoal comigo, em função disso tomei a decisão. Tem alguns problemas, é lógico, qualquer time de futebol, um elenco de tantos jogadores vão ter problemas, isso é uma coisa inevitável, mas a maneira como eles são digeridos é que eu acho que é o grande problema do Bahia, e do treinador em particular, eu acho que a maneira como ele encara os problemas, da maneira como ele resolve os problemas, é que traz um certo desconforto para os jogadores em geral, então isso é o que eu acho que tem atrapalhado o Bahia, na maneira como são resolvidos os problemas internos, por exemplo, a maneira como ele foi a público para dizer que o Eduardo jamais jogaria com ele novamente, o Eduardo deu as costas para ele sair do treino, um lance normal de treino, em que ele tomou uma atitude muito descontrolada, eu acho que esses momentos, essas decisões é que eu não concordava, passei por cima de um monte de coisa, depois engoliu um monte de sapo, mas chegou um momento que eu não consegui mais, e não me senti à vontade para ir treinar diariamente. Eu tenho um relacionamento muito bom com todos os diretores do Bahia, inclusive fui lá hoje pela manhã, tive uma conversa muito franca, muito honesta, coloquei para eles que o meu problema não era dinheiro, que eu não queria abrir a mão de tudo, e que o que eu só queria era ter oportunidade para jogar, infelizmente não foi me dada, mas isso não é culpa dos diretores, foi um problema únicamente do treinador, então o meu convívio continua saudável, bom, eles deixaram, as portas do Bahia estão abertas, o dia que você quiser vir treinar, manter sua forma, suas portas estão abertas, é uma coisa que contra a nossa vontade está acontecendo, mas que você decidiu, disse que não volta atrás, então está decidido. Agora é muito complicado, falta um mês só, é até difícil encontrar um substituto com o Arturzinho, inclusive eu fui um dos jogadores que sempre apoiou a permanência dele, desde quando classificou com o Fast, que foi em um par. Eu só acho que o Bahia, pelo elenco que tem, pelo esforço que a diretoria tem feito, nesse ano, era para estar em uma situação muito melhor, não era para ter classificado no último minuto de um jogo histórico, que ficou com o último jogo, era para o Bahia ter uma vantagem muito grande sobre seus adversários, pela supremacia que tem, em função de torcida, de estrutura, e do elenco que foi formado. Infelizmente isso não tem acontecido, mas eu acho que não é o momento de tocar o treinador não, até porque falta só um mês. Agora eu estou de férias, férias forçadas, tem aí novembro, dezembro, eu sou um cara que me cuido muito, continuo treinando diariamente, não gosto de ficar parado, e acho que em dezembro que começam as negociações, o mercado europeu abre novamente, algumas possibilidades de ir para fora, mas eu sou um cara que estou muito estabilizado aqui em Salvador, e isso faz com que eu repense muito para poder sair daqui. Eu tenho uma filha pequena, tenho alguns negócios aqui que me fazem querer sempre estar aqui perto, mas se eu quiser decidir voltar a jogar, isso vai acontecer naturalmente, até porque eu sou um cara jovem ainda e vou tomar a melhor decisão possível. Lógico, o Vitória é um time que eu saí, que o contrato acabou e não houve um acerto nesse ano, até me arrependo um pouco, porque tinha uma proposta boa, e uma viagem que eu fiz para visitar meus pais foi um desencontro e eu acabei não acertando, mas o Vitória também tem muito carinho pela torcida, pelos dirigentes, tem livre acesso lá, me dou bem com todos, e por isso também a possibilidade sempre existe. O que me move hoje, o que me faz continuar querendo jogar, são os torcedores que gostam de mim, que torcem por mim. Hoje a preocupação é menor com relação à parte financeira, mas muito pelo fato de estar jogando, de estar em contato com o torcedor, é uma coisa que sempre me moveu, desde que eu tenho 15 anos, tudo que eu tenho consegui na base de futebol, jogando futebol, e é por isso que eu tenho tanta vontade de continuar jogando, e convivendo com essas pessoas que torcem e gostam de mim. E aí E aí E aí